Quando você acha que a EA vai parar, ela simplesmente não para. Ah, Lucas, o UFC 24 tá no final, o que a EA vai fazer mais? Toma Neymar 99, toma Messi 99, e aí, amigos, toma Pelé 99. Ela lançou a seleção da semana 2 dos futs, e temos simplesmente o Pelé 99, a Henson 99, e esses outros jogadores que vocês estão aí. Bom, olha aqui pra mim, não preciso falar mais nada, né? Queremos o Pelé 99, amigos, é isso. Vamos conseguir? Não sei, não sei, sinceramente, não sei. Mas vamos tentar, porque a gente nunca desiste, tá? A gente nunca desiste, a gente tem conseguido cartinhas que eu tava caçando há muito tempo. Cristiano Ronaldo da Euro, Messi Tots, Mbappé Tots, e ainda falta o Neymar 99, o próprio Messi 99, tem também o Vini Júnior da Copa América, e a gente vai pegando devagarinho. Já pensou, já vem aqui um cara que eu tava procurando? Vamos com o Borja bugado. E eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês deixam o like, a chance de eu conseguir esses jogadores aumentam, então deixa o like. E se inscreva no canal, amigos. Vamos lá, pegar a Kiernan. Uma perguntinha antes aqui, quem aí gostaria de ganhar uma camisa autografada do seu time favorito? Ou então, viver experiências únicas como assistir ao jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores? Amigos, vocês precisam conhecer o Sócios.com. Sócios.com é o novo grande patrocinador e parceiro aqui do canal. E também é parceiro de times como, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Galo, Milan, só time embaçado. Você não ouviu errado. Com o Sócios.com, você pode adquirir Funtokens, que são ativos digitais cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Por exemplo, com os Funtokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time, criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP e até opinar em mudanças no símbolo do teu time. Maluquice, né? Mas é da hora demais. E como faz para se cadastrar? Super fácil. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixo. Baixe o app gratuitamente, registre a sua conta e não se esqueça, seleciona o seu time do coração. Agora é só aproveitar. Não perca essa chance, rapaziada. Baixe o Sócios.com agora e viva o futebol de um jeito totalmente novo. E por enquanto, só o... Ó, pera lá, apareceu o Pelé aqui. Isso é um bom indício, né? O Pelé tá aqui no negócio, mas a gente vai deixar ele de lado. Deixa o Pelézinho encostadinho. Por enquanto, a gente pega o Kaká 93, na esperança de aparecer o Pelé 99. É isso. Vamos lá, pegar agora o zagueiro, o primeiro zagueiro aqui, ó. Vamos pegar essa jogadora que é braba. Mais um zagueiro ou uma zagueira. Nossa, mandou muito aqui. Conaté ou Rubem Dias. Que isso. É Rubem Dias pelos PlayStyle Plus, né? Quatro PlayStyle Plus. É o homem. Não tem jeito, mano. Zagueiro brabo, hein? Zagueiro diferente. E aqui a gente vai com a Ona. Ona na direita, na esquerda. Será que vem algo bom ou não? Aqui a gente esquece, né? Faz de conta que não rolou. Vamos reguilão e vamos embora. Deixa o reguilão que ele vai pegar um banco sinistro. E o Alisson Totes apareceu. Então a gente tem alguns bons jogadores aqui. É aparecer um Pelézinho 99 e esquece. A gente vai pro abraço. Precisamos de um lateral esquerdo também, hein? Bem lembrado. Um lateral esquerdo. Aí, ó. Jesus Navas faz os dois, não faz? Podia fazer, né, mano? A Ona faz os dois. A Ona faz. Então esquece. Ó, a gente bota a Ona na esquerda. E aí bota o Jesus Navas na direita, ó. Que coisa linda, amigos. 97, fechamos a zaga. E ainda deu pra melhorar, tá? Dá pra melhorar a lateral esquerda e a zaga. Mas aí eu vou melhorar a zaga. Oliveira entra aqui. Meu pai amado. Que parte defensiva é essa? A gente tem agora o Kanté Totts, o McKinney da Copa América. Os dois fazem a volância? Ele faz a volância. O Kanté é volante. Deixa eu ver aqui, ó. O Kanté tem mais defesa. Perde no físico e perde no ritmo. Mas ele tem playstyle plus, dois de defesa e... Ah, incansável. Não, não tem. É o Kanté. Esquece o motorzinho ali atrás. Vai correr o jogo todo. E seguimos. Agora temos aqui o Bruno Fernandes. Ô, louco. Meio campo ofensivo. Baita cartinha também. Joga de meio campo central. É ele. E aí vai pegar a vaga de quem? Desse 78 aqui. Olha. Tá bonito o negócio, mas pode melhorar. Messi 92. Eu não vou pegar o Messi. Sempre naquela esperança de conseguir o Messi 99. Mesma coisa que eu fiz com o Pelé. Agora a gente tem o Puskas 92. Vai, Iei. Manda uma cartinha braba pra gente lá na frente. Caramba, mano. Já tô começando a ficar com medo, hein. Já tô começando a ficar com medo. Cafu. Cara, baita carta, mas não vou usar. Pior que não vou usar nenhum deles. Então eu vou pegar o Cafu mesmo. Vai, manda. Pelé 97 de novo, cara. Batemos na trave duas vezes. Tem que subir mais um pouquinho, Iei. 99. Vamos de Rafa Leão aqui. Pelé não tá entendendo nada. Como é que é isso? Eu apareço duas vezes e o Lucas não me escolhe? Felipe Lan. Cara, o time máximo, mas eu vou ter que descartar. Vou ter que descartar esse time absurdo, velho. Olha isso. A zaga ficou sinistra demais. Mas a gente tá caçando as cartas rosinhas novas. Pelo menos uma da seleção nova eu quero conseguir. Então vamos montar outra. Vamos lá. A famosa tática agora de será? Ó, Pelé 95. Vamos deixar ele de lado. Vou pegar aqui, velho. O Salah. Ele vai lá pro banco. Deixa o Salahzinho lá no banco. E vamos pro meio campo ofensivo. Não foi bom. Vou pegar aqui o Eliott. Deixa ele aqui. 89. O Loselso 98. Aqui foi bom. Responsa. O Loselso 98. A gente já tem uma cartinha aqui excelente. E temos o Guerri. Não sei se fala assim, mas é ele. Duas cartas bem legais. Três cartas. Que essa zagueira também é muito boa. Beleza. Agora só falta trazer o Pelé 99 e acabou. Fim de papo. Mas tá difícil. Lateral direita a gente sofreu ali. Vamos pra esquerda, gente. Roberto Carlos 93. Roberto Carlos 92. Aí a gente vai com 93. No gol. Vou pegar o Alisson. Agora, pode vir aquele canterzinho. Não, não veio ninguém que presta. Vamos lá pra mais um volante. Também ninguém que presta. Cara, o banco vai ter que salvar muito, hein? Bruno Fernandes. O banco vai ter que nos salvar demais. Forlan. Tá, o ataque ficou legal. O atacante lá é bom, pelo menos. 96. Mas a gente precisa de muita carta boa. Eu acho que só os dois zagueiros do Forlan. E aí o goleiro veio pra salvar a gente. Pronto. Toma. Já temos um goleiro bom aqui, ó. Lateral... Nossa, Canavarro. Nunca consegui essa cartinha dele, não. 95 é ele. Apesar de ter o Lanho e o Cafu. Eu preciso de lateral direito. Mas aí, cara, desculpa. Não tem como. Deixa o homem jogar aqui com a gente. E aí... Nossa senhora. Mandou o Maldini em 96. Mas eu preciso de lateral direito, filho. Como que a Iê faz isso comigo, cara? Como? Poxa, velho. Eu vou confiar que vai aparecer um lateral direito, tá? Não tem como eu rejeitar o Maldini. Que isso? Eu posso botar até no lugar do Roberto Carlos, mano. Me diz que a Laia faz lateral direito. Uh, ela faz. Que coisa linda. Mano, por enquanto. O Roberto Carlos aqui foi pro banco. Coitado. Marta. Camavinga. Calma aí, Marta. Foi mal. Foi mal. Camavinga, 98. Cara, duas cartinhas, 98. Se aparecer um Futs aqui... Mano, meu Deus. Boa. Não foi ruim. Temos o McKinney. Ele faz a volância. Então a gente já arrumou o problema da volância. Agora é partir pro meio campo ofensivo. Precisamos de duas cartas boas. Rodrigo. Uh, o Griezmann, Tots. Raramente aparece, hein? E o Rodrigo. Também é uma baita cartinha. Mas aqui vai ser o Griezmann, né? O problema é que ele vai brigar com o Vaga e com o Forlã. Cadê os Futs? Cadê? Nenhuma, pô. Cadê? Ronaldinho Gaúcho. Ele faz meio campo ofensivo. Interessante. Apesar de não ser a melhor carta do Ronaldinho. Mas o Ronaldinho sempre é bom, né? O Lissite. Cara, não vai mandar, Donnie. Que sacanagem, mano. Vai, manda uma cartinha nova. Pô, mandou bem aqui de novo. Vai o Messi aqui. Não tem jeito. Eu só queria um Pelé 99. Uma cartinha nova, mano. Stojkovi. Stojkovi aqui. Chegou. Ele é novo. Mas eu acho que ele é da seleção 1. Beleza. Ele é da seleção 1. Mas é uma cartinha braba. Bom, é uma cartinha dele sensacional, tá? Cavadinha. Pombo sem asas. Tem aqui também técnica e domínio. É da seleção 1, tá? O nosso Stojkovi aí. Mas, cara, muito bem-vindo. Não testei ele. E é um draft. Tem algumas cartinhas aqui sensacionais. Como o Los Celso. O Messi 97. O próprio Stojkovi. O Cannavarro. O Schmeichel. O Maldini. Cara, draftzaço. Draftzaço mesmo. Claro que eu quero o Pelé, né? Vocês estão ligados. Pelé 99. E as novas cartinhas da seleção da semana 2 aí dos futs. Mas, esse draft a gente não pode descartar. E a gente conseguiu um futs ali. Então, a gente vai para o jogo com esse time aqui, mano. Olha que timaço. O banco não ficou tão bom assim. Mas, conseguimos chegar aí a 95 de classificação. Que coisa linda, hein? Que coisa maravilhosa. Bom, nenhum treinador nos ajudou. Então, eu vou pegar o Caçapa, treinador brasileiro. E aí, temos o nosso resumo brabo. Vamos lá. Testar o time que tá bravo. Tá. Bugou aqui. Que tá bom. Olha, tem o Grimaldo da seleção 1 também. Caramba, esse Palmer é bom, hein, mano? Que bom também. Vamos esperar que a partida supere as expectativas. Olha o Camavinga, mano. O Camavinga já vem roubando ali. Né, sim. O Camavinga vai tentar o chute e vai voltar para o Messi. Ah, boa bola. Olha. Nossa, quase que a gente fez. Olha o Maldini. Ai, boa bola tua. Olha o Ronaldinho. Ai, ai, ai. Quase que a bola sobrou para o Messi. Jogadaça do Messi, mano. Boa, meu goleiro. Escanteio. Camavinga dominou bem. Sai na categoria. Camavinga, que velocidade. Pô, louco, o Ronaldinho. Tá de sacanagem, hein. Boa jogada. Boa, Celso. Boa, Celso. Ah, começou a palhaçada do goleiro que pega tudo, mano. Olha o Ronaldinho. Ignorante. Ignorante. 1x0. Descanteio. Manda para o Camavinga. Boa, Celso colou ali. Quase ficou com a bola. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Jogada parecia boa. Escapou na sorte, hein. Boa, McKinney. Escapou bem. Leonel Messi. Ó o Messi. Bolão. Tempe de daço. Mas acabou se precipitando na arrancada. Messi já escapou bem. Messi já escapou bem. Escapou bem de novo. Bolão. Ai, merecia. Ai, voltou. Não. Merecia o gol. Ia ser um golaço. Boa bola do Messi de novo. Ó o Toshikov. Poxa, velho. Escapou. 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 Tidou bem. Ronaldinho. Messi 3D. Pegou de novo. Tá faltando converter uma das várias chances criadas pra ganhar. Hum, boa. Contra-ataque dele foi fatal, hein. A gente tá amassando, mas a gente não tá conseguindo converter em gol. Isso é perigoso. Ele tá 1x0 só, mano. Um vacilo e empata o jogo. E aí o jogo muda, né, às vezes. Olha aí, ó. Acho que não ia ser gol, não. Mas, enfim. A zagueira tava ali pra ajudar. O Ronaldinho já sai na habilidade. Passa errado. Deixa o passo com o Messi. Ai, vai perdendo a velocidade. Ai, tomamos o gol agora. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. A gente tava amassando. Não marcamos o gol. Vai deixar o jogo perigoso. Que siga como no primeiro tempo o negócio tá bom, Caio. Um jogaço até aqui, vilane. Muito bom. O Celso. Liso passar no sabonete do menino. Boa bola. Ai, tirou lá o zagueiro. Cochilou, o cachimbo caiu. Ó o Ronaldinho. Ah, velho. O Castilhas dele tá brabo demais. Ronaldinho gaúcho. Colocou uma vinga. Na trave. Cara, que isso, velho. Vem o ataque ganhando o campo. Ó o Messi. Ó, finalmente, mano. Tem que ser gol impossível pra fazer gol, cara. Que isso. Tem que fazer gol, tipo, impossível. Chutar no lugar mais impossível do mundo que o goleiro não pegar. Ele correu, gente. Ele correu. Bom, 12 contra 6. 60% de bola contra 40. O goleiro dele salvou muito. E ele desistiu. Vamos pra mais um, então. Deixa eu ver aqui o time dele. Ah, ele vai mexer nesse time, certeza. O cara teve um azar monstro pra montar o draft. Ou, sei lá, tá fazendo algum tipo de brincadeira aqui. E vários jogadores... Tão fracos já, né? Eu espero um grande jogo. Mas, ó. Tá bem, tá bem. Cara, acho que é bom, hein? Ó. Caramba, entreguei o ouro, mano. Um a zero. O cara é bom. Um a zero. Entreguei ali mal demais. Boa jogada. Bola no Ronaldinho. Ah, que defesa, velho. Fizamento. Ah, sobrou pra ele essa bola. Não é impossível, mano. Bola. Nossa, golaço. Golaço. Mas o passe do Camavinga... Foi o Camavinga, eu acho. Foi sacanagem. Foi, tipo assim... No momento perfeito. No momento perfeito. Ih, rapaz. Vou tomar um gol de saída de campo. Golaço. Golaço. Rapaz, que golaço. Eu fiz o gol. Saiu. Ele marcou já. Bola. Ó, Messi na hora do chute. Na hora do chute. Ô, louco. Que sorte. Tá impedido, acho. Cantei. Ah, olha o gol que a gente tomou, mano. 3x1. Pênalti. Pênalti. Chegou ali atrasadaço. Vamos lá. Ah, toma. Nossa, pensei que ele ia pegar. Pensei que ele ia pegar 3x2. Ficamos pertinho do placar de novo. Tamo ali. O Soscov pegou, goleiro. Defesaça. Bora. Ah, passou por todo... Não. Cara, passou por todo mundo e sobrou logo pra ele. Bola. Ah, tem que expulsar. Tem que expulsar. Vamos ver se o Juiz vai expulsar. Mano, eu empatar. Ih, o que ele vai fazer? Expulsão. Justo. Justo demais. Lá vai o Messi. Será que faz? Toma. Golaço. Golaço do Messi. Que isso. Que golaço do Messi. Olha lá, mano. A batida do goleiro deu uma espiadinha. Toma. A injeção de adrenalina vem da arquibancada. A torcida não para. Coloca o time no ataque. Ah, o Messi. Tocou mal pro Ronaldinho, mano. Caraca. Isso que ele tem um 3-style plus de passe por cima ali. Pensei que ele ia acertar o passe. Reta final. A cabeça pensa. Olha que perigo, ó. Reta final. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Ai, que mentira. Que mentira, velho. Passou essa bola. Não podia. Não podia ter passado aquela bola. Olha isso, mano. Vai voltar pro goleiro. Caraca. O moleque achou o gol e já era, mano. Tomei o gol ali. Não podia tomar. Meu time tá todo atrás. Não sobe de jeito nenhum. Acabou-se, mano. Um a mais no finalzinho. Ele jogava bem pra caramba. Mas, cara, ele achou que ligou no final e quebrou. E ele tava enrolando o jogo desde o intervalo. Ele tava ganhando com um gol de diferença. E no segundo tempo ele enrolou. Daí a gente empatou no pênalti. E olha só. Ele teve um chute a mais e mais posse de bola. Ele jogava bem. Mas dava pra ter saído ainda mais com a mais, né? Faz parte. É isso, rapaziada. Não conseguimos o Pelé 99 ainda. Mas bota mais essa cartinha pra gente caçar. Tamo junto. E até mais. E aí